Eu sei que te amo demais, amor Na verdade eu não senti, na cara do coração Tá num beijo e no teu calor Hoje eu ando feliz demais Vou sorrindo, vivendo em paz Te amo, meu amor Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te promover Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Meu bem, meu amor não é o meu amor Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Eu sei que é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Amanhã quando o sol brilhar Amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te promover Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Eu sei que é amor e não é paixão Eu sei que é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Preciso de você Te amo Te amo Te amo Eu sei, eu sei Não é paixão, meu bem Tá no fundo do coração essa galera do clipe do caça Só quero te unir Preciso de você Te amo Te amo Te amo Te amo Eu sei É amor e não é paixão, meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Te amo Eu sei Eu sei que essa galera é maravilhosa Outra hora Alô, pagode do arranque Valeu, mais ouro Um beijo do Grupo Orberg Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Eu sei Eu vou te mal Eu sei que é amor e não é paixão Eu sei que é amor Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E o que é Jesus que eu sei, te amo, te amo